Eu me criei no meio do gato, me mudei para a cidade Mas não me dá muito bem dos adeus de saudade E o cuscuz do milho verde e daquele coisinha E o amanhecer do dia e eu rindo o gato cantando Eu cavalo o paixão, meu amigo de verdade Eu vou ficar pro meu sertão, eu beijarei na cidade Pra ganhar uma, pra tomar um, vim, bora bater o outro Já tá sentindo a pedra do Ceará à esquerda Oh, 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 que saudade tua vida Da velha casada e tal onde eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade tu é Eu me criei no meio do gato, me mudei para a cidade Oh, 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 que saudade tua vida Da velha casada e tal onde eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade tu é Eu vou ficar pro meu raqueiro, eu vou ficar pro fogo I.P. Divulgações, o moral da divulgação Eu me criei no meio do gato, me mudei para a cidade Eu meعم thee que não meia do gato, me mudei e tal onde eu venho Posse no meio do gato e tal onde você canta Eu amanhecendo dia e ouvindo o gato Cantando meu caixão, meu amigo de verdade Vou ficar pro meu sertão, eu beijarei nessa cidade Pra que ter eureu tão pra Gavin, castor de Verde Da velha casada e tal quando eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade cruel Daquele gerido gato, minha bota, meu chapéu Oh, 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 que saudade bandida Da velha casada e tal quando eu vivi a minha vida Oh, oh, que saudade cruel Daquele gerido gato, minha bota, meu chapéu Eu passei por mim no paredão Por aqui, com apenas o meuzo que ali Com certeza por nós Eu vou farraçar seemed a por minha Eu pensei que era de batalha e tal Eu pensei que era das consequências